Fala galera, mais um vídeo de Termersi e dessa é isso aqui para gravar um vídeo de Yu-Gi-Oh! Forbine-Meu, nós continuamos com a série. Para, 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 no foco para sempre. E então vamos continuar aqui, né? Falei que ia ter dois vídeos hoje, viu? Então tá, e hoje vai ter terraria também. Hoje é domingo, velho. Minha dia de terraria, só que eu vou gravar de Xbox. Ah, pulei isso aí. Vamos jogar o jogo? Ok, vamos lá! Vamos jogar, na verdade. O Oranguella. Que é assim que é. Como é que nós falamos? O Game Monster Ray que é uma bosta, né gente? Uma bosta, né? Andale! 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 Caraca, eu já comecei com uma planta de 1.800 de ataque. Vai ser muito monstruoso esse ataque. Acontece, eu tenho que pagar o efeito, é muito chato, velho. E aí, vamos jogar o efeito. E aí, vamos jogar o efeito. Vamos jogar o efeito. Deixa eu jogar o efeito. Não gosto muito de deixar a luz acesa. Andale! 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 Cara, foi muito bom ter começado. Acho que nem sabia que tinha essa planta. Deve ter dois de fogo. Olha uma planta. Olha, se eu conseguisse mais um zumbi e uma planta já... Agora, vou fazer um monstrão ali. Monstrão? É. Monstrão. Eu preciso de dois guerreiros ali pra mim. Uma surita de coisa. Aí, já matei a amoeba, né? Ou melhor, a amoeba. E vamos lá. Tem abóbora rei dos fantasmas. Tá aqui. Tá com já. Eu falo atrasado, né? E parece que o vídeo tá atrasado. Brincadeira. É. Inseto. O que acontece? Inseto, mais máquina. Nada. Que nem nada combina. Inseto. Somente guerreiro. Isso, ó. É isso que eu conheço. A planta dá errado. O robô dá errado. A água dá errado. Batei o... Armédio Ninja. Agora na Cyber Comando. E a abobrinha. A abobrinha. Será que a abobrinha é aquela verde, né? Isso daí é uma abóbora. A abobrinha. Que legal chamar abobrinha. Opa! Opa, gente! Só falta um zumbi, hein? Só falta um zumbi. Deixa eu fazer isso daqui, que não vai dar em nada. Só pra botar for... Ai, força extra! Ai, perdi o zentinho de vida. Retome. Esse negócio de força extra deixa o saco, né? O cara fica bem mais forte que o caso da força extra. Já era pra deixar na vida dele bem pequenininha. Tipo... Mais 600 de dano. Ia ser o quê? 500 de dano. Ixi, vai me atacar. Ixi, vai me atacar! Ai, sabia! Sabia, mano! É muito fácil ter uma força extra com a marcha. Olha, veio... Caraca, mano! Tem três plantas! Três plantas! Ai, eu só queria um guerreiro mesmo. Fazer aquela de 1.300, que se tivesse mais um guerreiro ia fazer uma de 2.100. Ou de 2.000, não tenho certeza. Quer ganhar forças? Quer ganhar forças com os filhos da puta? Não ganha, foda-se. Não mata logo. Já foi, sim. O duelo foi bem rápido, né? 4 minutos. Eu vou gravar três duelos por vídeo. Vídeo, cada vídeo. Três duelos. Ou dois e uma história mesmo. Ai, ganhei mais uma dancinha! Eu fiquei aquela lá que serve pra fazer a carta de 2.000. Ah, é o réu. Não sei o que significa. Não foi tão bom, assim, jogar. Falar com outra pessoa. Ei, Didio, você tem caras raras? E eu manejo o freio. Não entendi nada. Você irá perder. Já chegou. Você só apenas uma hora. Eu sou meio ruim, Didio. Todo direito. É toda direita. Vamos lá. Vamos jogar. É hora. Tudo bem. Ele me deu uma dancinha. Ele deu uma dancinha. Boa. Se não sabe que ela é boa, assiste o vídeo interior, né? E o ioi também. Eu tive com a missão no serve, né? Tem um seto bosta também, amor. É que diabo. Eu nunca vou usar ele. Eu tenho uma dancinha elfa. Deixa eu ver. Eu tenho esse daqui, ó. Sinister Sepul. Serpente. Sinister. Vou jogar fora também. Vou pegar aquela Dark Oil que eu tinha, mas eu acabei jogando fora porque eu falei que era inútil. Agora mais... Daqui a pouco não vai ficar tão inútil, né? Pode ser que o cara mande uma carta de 1750 contra mim. Fica foda. É. Opa, meu duelo começou bem zoadinho. Já vi uma elfa zoadinho. Já vi uma elfa zoadinho. Tá, vi um meio zoado o meu baralho, né, mano? Vou ter que passar a carta de morte de defesa, né? Porque é a única coisa que dá pra fazer. Nossa, o baralho veio muito tosco, mano. Ah, que da hora. Ele vai fazer uma super carta. Olha isso, mano. Dois nil, tio. Tô fudido. Ai, que bom que eu perdi, que eu peguei. Perdei, ó. Eu peguei a Dark Oil, porque senão, ó. Meu Deus. Tô nem importando, mano. Joga a carta fora. Eu preciso de uma Dark Oil gentilmente. Gente, galerinha. Nossa, nossa, já era 2800. Perdi a batalha. Vem Dark Oil, vem pra mim. 3300 ganhando você. Ai, não. Dark Oil. É você. Escolhe você. Ai, mano. Foda-se. Vai, hein. Complicado. Foda-se. Diz uma Dark Oil logo. Dark Oil. Ai, por favor. Vem uma Dark Oil, mano. Porque se a Dark Oil, eu não consigo matar esse filho dela, não. Pô, a Dark Oil nasce com uma de dois milícia e cinto filha. Puta, arrumado, mano. Olha isso, 2800, mano. Esse Dragon era pra fazer daqui a cinco anos que era pra dar pra fazer ele. Olha isso, que bosta. Que bosta. Que bosta. Não quero deixar aqueles dois porque eles são bons. Não servem pra fazer cartas boas. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Ai, meu Deus do céu. Que bosta. Que bosta. Ai, só falta ele que é outro zumbi guerreiro. Só falta a mão. O cara cheia das caixas fora. Hum? Como assim, mano? Ah, fecha o saco. Aê, porra. Aqui, olhe. Fiz esses três monstros no meio do seu cu. Rombado. A gente tem que esperar aquele tempinho. Mano, eu espero que ele não me mate. Eu tô com dois mil de vida. Se eu perder, é a Game Over, cara. Eita, não tá nem mostrando a vida dele. Se eu perder, é a Game Over. Já era. Será que não sai que uma carta... Ah, já era. Perdi. Nossa. Como ele não vai fazer uma carta demais? Que isso? Muita sorte, hein, galera. Muita sorte. Ai! Quase! Quase veio a carta. É... Qual que... Qual que é a dele? Ele se fosse... É, Lula. Fodeu. Perdi. Vai dar Game Over. Eu perdi. Mas foi uma injustiça essa porra, hein, mano. Outra injustiça, hein. Ah, eu fico com muito pontos. O recarte dele tem mais de 500 pontos. Olha isso. Olha isso. Eles me sentem. Game Over. E... Acabam. E... Ela está indo... E é... Um... É... E tem um barco. É... ah... Ah... Um... Um... Naime... Um... 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 Doe... Um... Não vale a pena. Não vale. Galera, eu vou dar um... Vou acabar o vídeo por aqui, porque... Eu vou conseguir muita carta antes de... Antes de continuar com a série. Eu vou duelar bastante com o Simon, que é o único que vai dar pra duelar. E eu vou dar uma sua nesse moleque, mano. Não, pera aí, rapidinho. Pronto, esse aí já seria o jogo. Eu não lutei com esse cara. Esse aqui é um rombado. Eu vou matar esse cara e vocês vão ver. Eu já volto com o meu deck. Voltando. Vocês vão ver a sua que eu vou dar com o meu deck e eu usei o jogo. Eu sou escolhido os monstros. É a carta mais forte de me ter orbeidado. Pode vir, rombado. Pode vir aqui. Você pode vir com 5 mil. Eu já vi uma carta de missão. Ai, minha, tem orbeidrado. A carta está impossível de conseguir um jogo. Eu tenho. Essa carta vai demorar muitas lutas. Tipo, foi umas 300 lutas por aí, mano. Esse cara aqui eu só doerei uma vez, porque... Pelo menos uma vez eu doer. Eu tenho também uma carta que demora. Eu consegui. Tem orbeidrado. Então, galera, isso daqui só foi um duelo com mim vingado desse fio da puta. Então, deixa o gostei. Eu vou te ver no Facebook e no Twitter. Se vocês queriam, vamos comentar aí. Que carta bosta que ele me deu. Eu vou te ver no Twitter. Obrigada.